Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje, irei falar aqui para vocês algumas novidades que podem chegar em breve no Fortnite Battle Royale E, bom, manos, provavelmente amanhã ou quarta-feira terá uma atualização aí do jogo, né, do patch 7.2 E algumas das mudanças que irão chegar nessa atualização já foram divulgadas Eu falei no vídeo de sábado, né, aquela parada de construção que irá chegar nessa atualização E outras possíveis coisas que podem chegar nessa semana também E é o seguinte, galera, o Sean Hamilton, que é um cara, né, membro aí da Epic Games Ele acabou, digamos que vazando algumas coisas que irão chegar nessa atualização também Olhem só o que ele falou Ele acabou respondendo um zoar, né, que o questionou a respeito de alguns bugs aí do jogo E ele falou, manos, que os bugs aí das tirolesas e também dos aviões No caso, aquele da tirolesa que ele te joga para fora, outros bugs no geral Irão ser corrigidos nesse patch 7.2 E aquele bug do avião, quando você sai do avião e você não está quase a delta Você acaba morrendo de queda, também será corrigido nessa atualização aí dessa semana Beleza, uma notícia boa aí para a galera que sofre com esses bugs chatinhos E outra novidade que ele acabou divulgando é sobre a sensibilidade que irá mudar nessa próxima atualização Configurações, né, da sensibilidade, melhor dizendo Olhem só o que ele falou no Twitter A alteração da sensibilidade de construção, né, e dos seus edifícios, no caso Também se aplica ao modo de edição Além disso, as configurações de sensibilidade separadas Da mira, do scope e também de construção Agora podem ser compartilhadas no Salve o Mundo e também no Battle Royale E as configurações de sensibilidade permitem ajustes mais granulares Eu não entendi muito bem essa última parada que ele falou Mas enfim, novas configurações de sensibilidade irão chegar já nessa próxima atualização Que já promete muito, né E outra coisa que foi divulgada, né, agora mesmo no jogo, né, na aba de notícias da próxima atualização É da nova arma, mano, que se trata aí do revólver com mira Está escrito o seguinte Em breve, revólver com mira Pistola potente de 6 disparos com precisão perfeita à distância E galera, esse revólver com mira Eu não sei se foi só eu que notei Mas eu achei ele muito parecido com o canhão de mão No caso, com a Jiggle, né E manos, tipo assim A Jiggle, todo mundo quase está usando ela atualmente no jogo Porque ela é muito boa contra as construções E se eles colocarem a Jiggle no cofre E adicionarem esse revólver com mira A galera vai pistolar de um jeito insano, né É claro que eu acho que ela só será adicionada ao jogo E nenhum item será removido Já que semana passada Algumas armas foram colocadas no cofre Eu acho bem difícil que nessa semana Outras armas também sejam removidas aí do jogo Mas realmente, que esse revólver é parecido com a Jiggle Eu acho que é, né galera Enfim, deixe sua opinião aí nos comentários O que você espera dessa nova arma Se ela será uma arma boa ou não E pelo jeito, ela está ao fundo, né Douradinho Pode ser que seja um revólver dourado, né Lendário no caso, chegando aí no Fortnite E manos, agora a pouco a Epic Games colocou no site oficial O novo item de reinstalação de Asa Delta Que será também adicionado nesse patch 7.2 Esse patch, manos, provavelmente chegará a muitas novidades aí no jogo, né Promete muito mesmo E olhem só o que se trata esse item de reinstalação de Asa Delta E aí pessoal Há um tempo testamos a reinstalação de Asa Delta Que no caso, galera, quem lembra, né Quando você pulava de certa altura Você podia ativar Asa Delta a hora que você quiser, tá ligado Você praticamente não tomava dano de queda Naquela época que ficou, acho que um mês mais ou menos Em todos os modos de jogo Tivemos uma resposta bem dividida sobre a mecânica E isso revelou pontos positivos e negativos Removemos a mecânica dos modos padrão Mas sentimos que há uma implementação alternativa Ajudará a resolver alguns dos pontos negativos E atenderá melhor aos nossos objetivos O objetivo é que esse item ofereça mobilidade e utilidade Mas de forma que possamos balanceá-lo e aprimorá-lo Ao implementar a reinstalação de Asa Delta como um item Podemos ajustar vários níveis diferentes Por exemplo, a altura da reinstalação A velocidade de movimento A chance de saque A quantidade de cargas, etc Incluindo a tensão nos espaços de inventário Visão geral resumida sobre como a reinstalação de Asa Delta Funcionará na versão 7.2 O item de Asa Delta ocupará um espaço de inventário E poderá ser encontrado em fontes padrão de saque Ative a reinstalação de Asa Delta como faria normalmente Não é preciso selecionar o item Cada instalação remove uma carga O item desaparece quando todas as cargas são usadas Usar plataformas de lançamento Fendas para viagem E ressurgimentos em modos por tempo limitado Não consomem as cargas Pois essas opções colocam você no modo queda livre Encontre um novo item de reinstalação de Asa Delta Em saques de chão, baús, máquinas de vendas E lhamas de suprimentos A reinstalação de Asa Delta vai retornar ao jogo Na atualização dessa semana Mas como item Ou seja, vai ocupar um slot no seu inventário E pelo que falou aqui Terá um limite de cargas para você usar Assim como a desempuxadora, por exemplo Não falou quantas cargas você vai poder usar Para cada reinstalação de Asa Delta Mas eu acredito que seja em torno de 10 ou 15 Então quando você usar 10 ou 15 Reinstalação em uma partida Usando o item Você vai perder ele da sua mochila Ou seja, mas eu sei que a reinstalação de Asa Delta Foi bem polêmica quando foi lançada Muita gente gostou Muita gente não gostou Foi um item realmente bem dividido Daí na comunidade Mas ele está voltando como forma de item Agora não é todo mundo que vai poder usar Você vai ter que catar o item em uma partida E pelo jeito ele irá ocupar um slot também na sua mochila Ou seja, deixando o item totalmente mais balanceado Na partida do Battle Royale Então comente aí se você gostava ou não Da reinstalação de Asa Delta E o que você acha que vai ser desse item Que está chegando Já que antigamente a reinstalação não era um item E na próxima atualização Será um novo item no jogo Enfim, deixe sua opinião a respeito Dessa novidade E hoje gurizada É o último dia Para quem quer completar os desafios do evento 14 dias de Fortnite Os 14 desafios, né manos? O evento, no caso Os desafios do evento foram prolongados Até o dia de hoje Como eu havia falado Em vários vídeos anteriores Se você já completou todos os desafios Beleza Mas se você não completou Ou se você conhece alguém Que não completou todos os desafios Desse evento Avise essa pessoa Que hoje é o último dia Para ela estar adquirindo Essas recompensas De graça, né manos? Porque são 14 desafios E são 14 recompensas Gratuitas E realmente tem alguns itens Bem legais Então vale sim a pena Completar esses 14 desafios, né? Então se você conhece alguém Dá um cutucão nessa pessoa Para avisar a ele Sobre esse assunto Mas bom gurizada O último assunto Que eu separei aqui para vocês No vídeo de hoje É sobre uma teoria Muito, muito interessante mesmo Sobre as novas skins Que foram lançadas Recentemente Aí no jogo Quando essas duas skins Foram lançadas O Fortnite publicou O seguinte no Twitter O ciclo se inicia Novo conjunto Ouro Boros Já na loja Aí manos É o seguinte O que eles queriam dizer Com essa frase O ciclo se inicia Com certeza Isso significa Alguma coisa E além disso Essas duas skins Tem o mesmo emblema Ali no peito Da camisa Digamos assim E elas fazem parte Do conjunto Ouro Boros E olhem só galera Pesquisando no Google Ouro Boros A gente encontra o seguinte Ouro Boros É um conceito Representado pelo símbolo De uma serpente Ou um dragão Que morde a própria cauda E manos Vocês perceberam né Fala aqui de dragão E como vocês podem ver Na camisa Na roupa Desses dois personagens Tem exatamente Um dragão Ou uma serpente Comendo aí né Mordendo no caso A própria cauda E galera Agora só olhando A skin do Paradoxo Muita gente percebeu Que essa skin Tem alguma coisa nela Porque é uma skin Muito estranha Eu não estou querendo dizer Que é uma skin feia Só uma skin Realmente estranha Tem muitas coisas nela Não tem rosto Muitas escritas De símbolos Digamos assim E com certeza A galera aí da comunidade Iria perceber Algum easter egg Nessa skin E foi exatamente O que o usuário Cloaked Shadow Acabou percebendo Olhem só manos Ele fez uma pesquisa Mais profunda Dos símbolos Dessa skin do Paradoxo E ele percebeu Que essa skin Tem o hexagrama De Aixin Acho que é assim que se fala Enfim Pesquisando esse hexagrama No Google A gente realmente pode encontrar Várias listras E símbolos aí E são exatamente Os símbolos que tem Nos ombros Da skin do Paradoxo E também Nas costas do personagem E o significado Dessas listras Vou dizer assim É o seguinte Nas costas dele Tem dois significados Trovão e montanha No ombro direito Terra E no ombro esquerdo Significa céu Então manos Essa skin Com certeza tem Muitas paradas Bem interessantes Alguns easter eggs Que podem indicar Coisas do futuro Do jogo Além disso Olhando bem o rosto Do personagem A gente pode ver Um cubo ali Tá ligado Um cubo mesmo Que talvez Pode fazer referência Ao cubo Kevin Que estava aí Na temporada passada Quem sabe Então manos Essa skin Tem muitas paradas Interessantes A principal delas Com certeza Foi esse dragão Essa parada Do conjunto Ouroboros Que significa dragão E vocês devem saber Que os dragões Com certeza Irão fazer alguma coisa No futuro Da linha histórica Do jogo Já que ovos de dragão Foram encontrados Lá no castelo Congelado Enfim galera Só uma curiosidade Mesmo dessas skins Aqui Não é digamos Que uma teoria Eu falei que era uma teoria Mas é mais Uma curiosidade Um easter egg Dessas skins Novas do jogo Principalmente Essa skin do Paradoxo Que tem muitos easter eggs Mas então é isso Galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Não se esqueça De deixar nos comentários A sua opinião A respeito dos assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Novidades Que podem chegar Na próxima atualização Que provavelmente Será amanhã Ou quarta-feira E também Dessa parada Do easter egg Da skin do Paradoxo Deixe sua opinião Aí nos comentários Desses assuntos E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Que estão super loucos Para a próxima atualização Ou para um amigo seu Que é super curioso Para ele ficar sabendo Desses easter eggs Dessa nova skin Então é isso Galera Aquele abraço Se vemos No próximo vídeo Valeu Falou See you Fui Tchau Tchau